As equipes responsáveis pelas vistorias chegam uniformizadas com o crachá e o carro identificado, a serviço da Sanepar. Somente após a permissão do morador é que os agentes adentram a residência. O objetivo é vistoriar pontos de ligação com esgoto ou caixa de gordura, se essas ligações foram feitas de forma correta. Nós temos uma meta de fiscalização de 20% de todas as nossas ligações de esgoto na regional. Então, vão ser 14 mil ligações para um contrato de dois anos, que nos dá um número de 7 mil ligações por ano. Os agentes utilizam um corante atóxico para os testes. Esse produto é jogado em pias de cozinha e nos banheiros, por exemplo. Se as ligações foram feitas corretamente, esse produto chega ao esgoto ou às caixas de gordura. A gente pede também que a população acompanhe a vistoria para que mostre onde estão os pontos que a gente precisa vistoriar, os banheiros, cozinha, as calhas, caixa de gordura, caixa de passagem. Então, a partir do momento em que o cliente autoriza a entrada da equipe terceirizada, a gente adentra o imóvel, faz os testes necessários com o acompanhamento do cliente. E aí, no final, caso a gente chegue à conclusão da vistoria que está tudo ligado corretamente junto à rede coletora, o cliente vai receber um certificado de regularidade. As vistorias serão realizadas pelas equipes devidamente identificadas pelos próximos dois anos em determinadas regiões das cidades de Pato Branco, de Mangueirinha, de São João, de Coronel Vivida, de Palmas e também de Clevelândia. Andrei explica que em Pato Branco as vistorias começaram esta semana. Aqui em Pato Branco, nós já iniciamos pela região sul da cidade, então nós começamos aqui na região do bairro industrial e vamos subir até o Graalho Azul. O foco em Pato Branco vai ser a região sul da cidade. Caso exista algum problema nas ligações de esgotos, proprietários são orientados a corrigir o problema. Ela vai ter um prazo total de 120 dias, dividido em duas etapas. Após a primeira vistoria, caso ele seja unificado, ele tem 60 dias para regularizar a situação. Nós vamos para uma segunda vistoria, notificamos novamente, mais 60 dias para corrigir. E aí na terceira vistoria, não feitas as correções, aí sim é aplicada uma sanção correspondente a uma taxa do valor que ele já paga do esgoto. Em caso de dúvidas, o morador pode entrar em contato com a Sanepar presencialmente nas unidades ou pelo 0800 200 015 e também pelo WhatsApp 419 95 44 015.